Escute essa frase e leve-a para a sua vida. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. Nossas vidas são uma jornada de desafios e triunfos. Mas em cada passo a fé nos guia. Ela é a luz que ilumina nosso caminho nos momentos mais sombrios. A força que nos sustenta quando nos sentimos fracos. Lembre-se de que Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo nossas preces e respondendo-as de maneiras misteriosas. Ele nos ama incondicionalmente e nos dá a graça de enfrentar qualquer adversidade. Quando permitimos que o amor divino preencha nossos corações, encontramos a verdadeira paz. Compartilhe essa mensagem em sua lista de amigos. Que Deus o abençoe sempre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti